No programa Café com a Presidenta Dilma Rousseff, explicou algumas ações para melhorar a vida das pessoas que sofrem com a seca. No Nordeste, por exemplo, estamos levando assistência técnica, sementes, recursos e o programa de aquisição de alimentos para 250 mil agricultores familiares. Também já entregamos 111 mil cisternas. É o Água para Todos, uma iniciativa importantíssima para as famílias que vivem nas regiões mais áridas e que sofrem muito com a seca. Aliás, estamos enfrentando uma das maiores secas dos últimos 50 anos. Por isso, estamos levando também para essa região do país ações emergenciais, como o Bolsa Estiagem, o Garantia Safra e a distribuição de água com os caminhões PEPA.